Sobe soltamente, beleza? O Dr. Sinocaína, ele realiza uma técnica de venteio. Ele varre, então, uma determinada área onde há uma possibilidade que hajam vítimas e ele busca, então, odores de corpos. Iniciou os trabalhos hoje, agora pela manhã, né? Então, tivemos três indicações já nesse local aqui e mais outros dois pontos um pouco mais acima, próximo da barragem.